Quem caminha pela avenida Raul Lopes vem em busca de saúde. O espaço é disputado no início da noite. Gente na avenida caminhando distraída e os carros estacionados do outro lado. Como o percurso é longo, há tempo de sobra para a ação de assaltantes. Existem várias pessoas caminhando aqui, mas se for mais cedo, seis da manhã, tem pouca gente e é o momento mais perigoso. Policiais do 12º distrito conseguiram prender uma quadrilha de assaltantes especializada em arrombamento de veículos que agia na avenida Raul Lopes. Nos últimos 15 dias, eles levaram o equivalente a 50 mil reais em produtos. Os presos foram identificados como Benício Rodrigues Silva, Wesley Costa e Leonardo da Silva Fernandes. Nós tivemos aí nesses últimos seis meses, esse grupo todinho, que é um grupo de mais de 12 elementos, para mais de 40 veículos quebrados aqui na região da toda Terezina. Então a gente consegue fazer o nosso trabalho. Esperamos que a justiça também agora mantê esses indivíduos presos. Quem prefere caminhar pela avenida redobra os cuidados com os veículos. Nada de objetos de valor esquecidos no banco ou o uso de joias. Eu procuro deixar perto de ovos, travo e só. Fé em Deus. Fé em Deus. É não trazer nada dentro do carro que seja importante para eles levarem. Travar, não deixar alguns objetos para chamar a atenção das pessoas, não deixar nada dentro do carro. Deixar objeto? Com certeza vai ser arrombado. Com certeza vai ser arrombado.